Olá pessoal do Youtube, boa segunda-feira para todos que assistem o vídeo Bom dia, boa tarde, qualquer hora do dia ou noite que vocês assistirem esse conteúdo Eu só tenho a agradecer a vocês e compartilhem e curtam aqui no nosso canal no Youtube Pessoal, estamos aqui mostrando hoje como é que foi o final de semana Aqui no estado de Alagoas, na tradição da Semana Santa Um período muito especial, um período muito esperado Os fiéis que todos os anos, vem até aqui Palmeiras dos Índios Até o Agreste, a cidade que mais cresce, é visitar o Cristo do Coiti E também aproveitando para assistir, vocês que estão aí do outro lado assistem O pessoal que estão indo nesse momento, rumo a subir o Cristo Aqui de Palmeiras dos Índios, a missa que tem Após a missa à noite, tem três noites de espetáculo Começando na quinta, no dia vinte e oito, vinte e nove e trinta de março No ano passado, começou em abril Nesse ano, conforme mudança nas datas, teve início em março Finalzinho de março O pessoal sobe aqui todos os anos, eu também já fiz parte aqui Logo a noite também fiz parte, participando da primeira Na segunda noite, não deu por vir na primeira noite Mas vim na segunda noite de apresentação da Paixão de Cristo E na cidade de Palmeiras dos Índios, como já venham a todos os anos E lembrando que a tradição da Paixão de Cristo em Palmeiras dos Índios Com o apoio da Prefeitura e do Prefeito Júlio César Ela vem acontecendo desde 2003 Chegando na gestão de Júlio César, ele continuou E deu mais suporte, deu mais assistência, mais apoio Entra aí o pessoal da cultura de Palmeiras Agonizando e tudo Palmeiras hoje é uma cidade que tem muita cultura Tem a tradição, tem Frei de Aminhão em Canafista De Frei de Aminhão, que pertence ao Palmeiras dos Índios Tem a Nossa Senhora do Amparo aqui na Serra No início E tem o Cristo do Goiti aqui no alto da Serra Então, é muita cultura em Palmeiras E o Júlio César sempre buscando essas alternativas Essas parcerias para ajudar a Palmeira do Zinho O nascer do sol aqui em cima é muito bonito Muito bonito mesmo E imagens aqui embaixo De Nossa Senhora do Amparo É outra tradição aqui Nossa Senhora do Amparo Logo no início da subida você tem acesso a ela Depois no finalzinho da subida aqui Você tem acesso ao Cristo do Goiti Pessoal, aqui são imagens aéreas Aéreas não, são imagens de drone Sobrevoando aqui E é muito bonito estar aqui de cima Tudo verninho, choveu As árvores tudo bonitas Se restaurou tudo de novo Assim como a permissão divina de Deus E eu só tenho a agradecer a Deus Por tudo Por mais esse ano Nos permitir estar aqui Mostrando conteúdo para vocês Eu espero que vocês gostem do vídeo Que foi nossa correria na Semana Santa Tem vídeo aqui também De quando nós estávamos aqui Na Paixão de Cristo à noite E eu só tenho a agradecer E esse vídeo será publicado na segunda-feira Foi gravado no sábado Mas está sendo publicado nessa segunda-feira Tchau, tchau E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a você e a sua família Que seja um ano de paz e esperança